Apresentando, Fiat Palio, ano 2007, modelo 2008, a cor 5. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco e a pintura danificada. Porta dianteira do lado direito com a pintura danificada e com risco. Banco com tecido danificado. Parte traseira do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Lanterna traseira danificada. Parte traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco. Retrovisor danificado. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco e deslocado. Grade frontal danificado. Grazie. La rege. Grazie. Grazie. Go. Grazie. Obrigado.